Beleza, cadê? Hoje é dia 22 de maio de 2017, segunda-feira, e ontem, domingo, dia 21 de maio, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é assistir o Fantástico. E ontem eu estava na casa dos camaradas assistindo o Fantástico, vi lá o comecinho, e me impressionou uma palavra que usaram lá, que era honestidade. Eles começaram a mostrar aí as falcatruas do Temer aí, da delação da JBS e tal, essa última semana, Aécio Neves e tudo mais, e começou a bater nessa tecla da honestidade. Onde está a honestidade do brasileiro? Onde está a honestidade dos políticos? Onde está a honestidade do povo e tal? E aí eu fico pensando aqui com meus botões como eles são cara de pau. Por quê? Porque a mídia, inclusive a Globo, não preciso nem falar, batalha tanto para destruir os valores morais e éticos da sociedade? Então, fazem de tudo para destruir, pegam para elas as agendas progressistas aí e tal. Então, trabalham para quebrar os valores éticos e morais tradicionais da sociedade, e depois vem com essa perguntinha cara de pau aí, de onde está a honestidade? Vocês mesmos trabalham contra a honestidade? E agora vem com esse papo furado aí. Então, o que acontece no Brasil? É o seguinte, a gente tem uma desmoralização geral, as instituições que deveriam ser elevadas aí, reconhecidas, são massacradas pela mídia, exemplo, as polícias aí, polícia militar, polícia civil, polícia federal e etc. Então, as instituições que deveriam ser enaltecidas são humilhadas e o inverso acontece também. As coisas que são, as entidades que se querem para ser escarraçadas são enaltecidas. Então, há uma inversão de valores e há uma quebra via mídia de tudo que é decente da sociedade. Então, a pessoa fica sem rumo, sem prumo, não tem mais no que acreditar, não tem porquê ser ética, porque muitas vezes, eu até gravei um vídeo aqui sobre um pessoal que tinha um celular, é, na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, o pessoal que ia lá e vendia um celular de gesso para outras pessoas. E na reportagem, eles tratam essa pessoa que queria comprar esse celular que sabia que era produto de furto como uma vítima, que na verdade não era, porque era pilantra também. Se quer comprar um negócio que sabe que é produto de roubo, de furto, também é bandido. Então, e aí vai e muda. Então, coloca ele como a vítima. O cara que vendeu o celular de gesso quer o bandidinho e tal. Então, fica nessa aí. Então, tá aí a resposta. Cadê a honestidade? Vocês ajudaram a destruí-la. Beleza? Forte abraço. Boa semana a todos.